O empresário Luciano Hang e as lojas Havan foram condenados nesta semana pela Justiça do Trabalho por danos individuais e coletivos decorrentes de assédio eleitoral em 2018. Eles terão que pagar uma multa de R$ 85 milhões aos funcionários entregados até outubro de 2018. A ação cabe recurso. No processo que foi movido pelo Ministério Público do Trabalho e a sentença partiu do juiz Carlos Alberto Pereira de Castro da 17ª Vara do Trabalho de Florianópolis do Tribunal Regional do Trabalho. De acordo com a ação do Ministério Público do Trabalho, na véspera das eleições presidenciais de 2018, Hang realizou reuniões com funcionários da empresa Havan para questionar o voto deles. Nesses encontros, ele teria afirmado que, abre aspas, dependendo do resultado presidencial, poderia demitir até 15 mil pessoas. Além disso, Hang teria afirmado que estava fazendo pesquisa de intenção de voto entre os empregados. Na decisão que proferiu pela condenação de Hang, o juiz Carlos Alberto afirmou que o empresário, abre aspas, reeditou o voto de Cabresto, uma vez que ele tentou impor a grupos de pessoas a escolha citada por uma pessoa de maior poderio dentro de certa comunidade. O juiz também classificou a conduta de Luciana Hang como, abre aspas, flagrantemente ameaçadora. Legenda Adriana Zanotto